O que é a bivada do bora? O que é a bivada do bora? El que é o que é a bivada do bora? Agora eu entrar! E eu tenho dois mil e dizimados Eu peço o meu pé de fazer Tchum, tchum, tchum Tchum, tchum, tchum 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 Eu gostei dessa agora Eu gostei Espera, espera, espera Me ensina, me ensina, vai Me ensina, me ensina Me ensina, me ensina Tá bom? Vai, ó Tchum 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 E a final tem a polícia vai embaixar E a senhora vem, vem, vem Colocando a luzinha no chão Jogando o meu fundo alto Colocando a luzinha no chão Jogando o meu fundo alto E jogando o meu fundo alto Jogando o meu fundo alto Jogando o meu fundo alto Ah, Jesus Jogando o meu fundo alto 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 Che, che, che o che, whoa O levo vocal Aschina Assim, ó